A viatura tá mandando encostar e não encosta não. Aí depois toma um tirambas, a viatura mandando encostar. Ah, é roubado. Ah, esticou, botou pra andar. Ah, a bala comendo. Ah, a bala comendo. Caralho, mané. Foi muito tiro, mané. Porra. Caralho, mané. Mané, foi muito tiro, bicho. Mas que eles tão aqui, eu vou entrar na alta. Olha lá. Eles tão aqui, ó. Aqui, ó. Vão entrar aqui, ó. E ele aqui, ó.